Oi gente, a gente mandou tudo, tudo bom? Bem, esse espetáculo surgiu, estreou em 1996 e a cena do Emílio Montenegro é original. No espetáculo original nós tínhamos várias cenas que hoje já não estão mais na peça, mas o Emílio Montenegro se mantém porque é um quadro muito querido. É por isso que não é uma coisa bizarra, uma coisa pejorativa e de mau gosto. Assim como a gente fala de política, a gente fala de gay, a gente fala de dinheiro, a gente fala de cartaz de gênero, a gente fala de cota de negro. Então, quer dizer, na verdade eu acho que o importante é a gente tratar as coisas com naturalidade, que é o que a gente faz nessa peça.